Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro episódio da série Só Contaram Pro Peter! E agora vocês devem estar pensando, Peter, explica isso melhor pra gente? Eu vou explicar. Só Contaram Pro Peter serão uma série de histórias inéditas e exclusivas que os meus personagens de Monster High, Descendentes e Ever After High só contaram pra mim. Mas claro, com a permissão deles, eu vou contar pra todos vocês. E vai ser muito divertido dividir todas essas histórias fantásticas com todos os fãs do canal Peter Toys. Ah, e o mais legal vocês ainda não sabem. Todos os personagens de Descendentes, Monster High e Ever After High estarão juntos numa mesma história engraçada, emocionante e inédita como vocês nunca viram antes. Mas agora vocês podem ver. E sabe por quê? Porque eles contaram para o Peter. E como o Peter conta tudo pra vocês, fiquem agora com o primeiro episódio. Se vocês gostarem, cliquem em curtir. Quanto mais vocês curtirem, mais histórias virão por aí. Nathan e Claude andando por jardins desconhecidos. Carlos, aonde viemos parar? Eis que surge o Carlos. Bem-vindos ao reino de Auradon. É, e você é o rei do pedaço? Quem me dera, não sou não, mas sou amigo dele. E ele está bem ali. Ô Ben! Ben! Fala, Carlos. Tudo certo por aqui? É que eu quero lhe apresentar os novos alunos. Não, nós não somos novos alunos. Já estudamos em Monster High. É que pegamos a estação espacial da Astronova e viemos parar aqui. Estamos perdidos. É, e eu logo vi que vocês são, digamos um pouco, diferentes. Sabe o que é? É que eu sou filho de um unicórnio. E o meu amigo aqui, Claude, é filho de um lobisomem. Lobisomem? O que é isso? É um cachorro. Só que mais bravo. Socorro, Ben! Me ajuda, me ajuda, socorro, Ben! Ei, o que está acontecendo aqui, hein? Ah, é que seu amigo se assustou quando disse que eu era filho de um lobisomem. Au! Ah, relaxa, meu amigo. Todo mundo se assusta quando digo que sou filho de um ladrão. Hahaha! Jay, esses rapazes são alunos do Colégio Monster High e vieram parar aqui por acidente. Ah, saquei. Mas vocês vieram sozinhos? Não trouxeram nenhuma gatinha para apresentar para a gente? Hahaha! É, gatinha. A culpada por a gente pegar a estação espacial foi uma gatinha. Au! Miau! Alguém me chamou? Caramba! É uma gata mesmo! Mas gatos são bonzinhos, não é? Não se deixe enganar! Miau! Mas, Torole, aonde estão as outras meninas? Au! A casta está por aí, sobrevoando tudo com aquela vassoura. Ai, como as bruxas me cansam! A Dina Fire, procurando água, estava com a garganta queimando. Hahaha! A sua namorada, a Draculaura, está tentando convencer a Gigi a sair da lâmpada mágica. Ela está morrendo de medo. Já virou até fumaça. Eu ouvi lâmpada mágica? Uma garota que vira fumaça dentro de uma lâmpada mágica? Galera, eu encontrei a mulher da minha vida! É, eu ouvi que você tem uma namorada. Eu também tenho. E ela se chama Mal. Ela está chegando bem aqui, ó. Mal, olha quanta gente bacana veio visitar o nosso reino. Gente! Será gente isso mesmo? Aquele ali, ó, tem até um chifre! Qual o problema, Mal? Esqueceu que a sua mãe tem dois? Ah, é mesmo! Mas é que com os dela eu já me acostumei. Eu vejo desde bebê. Muito prazer! Somos de Monster High. E chifre é uma coisa muito comum por lá. Muito prazer! Eu sou a Mal. Não se chateie com as minhas piadas. É que, sabe? Eu fui criada por uma bruxa. Eu também fui criada por uma bruxa. Podemos ser ótimas amigas! E aí, criatura? Onde estão as outras? Meal? Você as viu? Eu sobrevoei esse reino inteiro. Eu já vi cada coisa. A Tina Fire está logo ali, batendo papo com uma menina chamada Lone. Parece que são amigas de infância. A Lone? Lone é nossa amiga chinesa. Hum, agora eu entendi. Mas vocês não vão acreditar. Encontrei também um pessoal de Ever After High. Raven, Dexter, conversando com uma menina bonita. Acho que se chamava Eve. Não acredito! O meu amigo do colégio interno de príncipes, o Dexter, e também a Raven Queen, estão aqui. Que máximo! A galera de Ever After High também está no nosso reino. Nós conhecemos bem esse colégio. A nossa amiga Gupido até foi estudar lá. Galera, galera, olha só quem está chegando. É a minha linda namorada dentucinha Draculaura com a Gigi que resolveu sair da lâmpada. Au! Nossa, foi amor a perder a vista. Meus olhos se esfumaçaram durante de tanta beleza. De repente, chegam Dexter, Rave e Even por um lado. E Dinafair e Lone pelo outro lado. Meau! Nossa, quanta gente! Tenho certeza que essa turma toda junta vai ter muita história pra contar. Meau! Nisso, uma luz aparece no céu e surge de lá de cima, Astranova! Eu quero saber! Quem pegou a minha estação espacial? E agora a confusão vai ficar de outro planeta. Meau! Mea! 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 E aí